o salve rapaziada é teve uma baita polêmica no jogo do Atlético em após empate no clássico Hulk saiu revoltado e meteu o louco após sair xingando e se envolveu em uma baita polêmica essa treta toda começou após o Atlético está vencendo por 2 a 0 o jogo e tomou o empate dentro do Mineirão depois da partida começou uma treta imensa e Hulk foi o personagem principal dessa polêmica é rapaziada é a polêmica não não parou por aí não após o nervosismo de Hulk quem tomou as dores foi Felipão e deu forte desabafo após a partida se liga aí ó é ordem de lá de dentro o Hulk olhar para alguém feio é cartão amarelo é ordem de lá a gente já sabe que é isso e a gente tenta mostrar para o Hulk mostrar para todo mundo e ele como capitão pode normalmente com educação se dirigir ao árbitro ou se dirigir a arbitragem ali de uma forma respeitual e ele não tem feito diferente ele não tem reclamado de forma assintosa não tem levantado o braço não tem ele não tem jogado o árbitro contra o público não aliás quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro é rapaziada essa treta foi insana que que vocês acham da decisão do árbitro de campo deveria expulsar o Hulk e o Hulk tem razão Felipão também deu sua opinião comenta aí deixa o like siga o canal valeu fui Música Música Música